Nas eleições deste ano, a Prefeitura de Cuiabá irá cumprir de novo o papel de cobaia dos políticos. O futuro da cidade não importa muito. O que estão discutindo são os projetos pessoais para 2018. Esse é um filme que sempre se repete. Por enquanto, o que a gente vê são troca de farpas e recados de um lado para o outro. O prefeito Mauro Mendes, que quer disputar a reeleição, disse que a candidatura dele depende do povo e de Deus e de mais ninguém. O PSDB, do governador Pedro Taques, pode apoiar o prefeito, indicando o vice, mas desde que o PMDB de Silval Barbosa e companhia não esteja no palanque. Tem PMDBistas chateado, dizendo que o partido não é leproso. A doença pode não ser lepra. Na verdade, a patologia que o Ministério Público utiliza em relação a algumas figuras ilustres é o câncer. O câncer da corrupção. Já o prefeito Mauro Mendes, que sonha com o Senado em 2018, quer indicar um vice da confiança dele. Só que o governador não vai aceitar qualquer nome. E isso já ficou claro. Tanto é assim que o vice-governador Carlos Fávaro, que também sonha com o Senado, montou um bloco com vários partidos de olho na eleição de Cuiabá. O vice já avisou que só irá apoiar o candidato a prefeito que tiver o aval de Pedro Taques. É um recado mais do que direto de que na capital pode existir sim um plano B, que não depende do povo e nem de Deus, e sim do Palácio Paiaguas. Não é à toa que o governador e o prefeito não couberam num mesmo partido. Arrumar um vice que atenda os dois lados não é uma tarefa fácil. Mas, se o acordo for feito, o eleitor deve analisar bem o candidato a vice, porque é muito grande a chance dele virar prefeito. Igualzinho o que ocorreu quando Wilson Santos deixou como herança Francisco Galindo, de triste memória. Mas, é uma pena que a população de Cuiabá seja tratada como massa de manobra, servindo de moeda de troca, transformada num deprimente trampolim.